E aí pessoinhas, tudo bom? Eu sou a Luterres e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês Péssimo Negócio do Dilcinho e eu espero que vocês gostem Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo Já vai deixando seu like bem azulzinho e sem enrolação, solta a vinheta Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só, perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo Negócio coração, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já troquei Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo Negócio coração, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo Negócio coração, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa E aí, gostou? Eu espero que sim Então não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou E compartilhe esse vídeo com seus amigos Para que mais pessoas tenham acesso É isso, tamo junto ou não tamo Dois beijos E até o próximo vídeo Tchau, fui!